É isso aí galera, você que não tem nenhum banjo, nenhum instrumento musical, chegou o seu momento agora hein Acesse www.emersonbrasamusic.com.br e compre o seu banjo, é só encomendar o seu, já tá pronta a entrega Beleza? É, banjo com design moderno agora, caixa de 8, largura da caixa dele é maior né Beleza? Dá um som mais grave, mais encorpado E também mudou o design do braço aqui, beleza? Tá certo, só entrar na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Lá você pode comprar em até 12 vezes no cartão, beleza? É só escolher a opção PagSeguro, Paypal, pagamento digital, você faz a inscrição lá e paga em 12 vezes no cartão, beleza galera? Ou então avisa, se quiser comprar avisa também, tem um desconto E na compra de um banjo, a gente pode estar dando de brinde também uma capa e as apostilas musicais, beleza? As minhas apostilas, é só entrar no site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Se tiver alguma dúvida, é só mandar e-mail pra mim, beleza? Manda pra todo o Brasil e pra fora do Brasil E-mail é emersonbrasamusic.com.br Valeu galera, um abraço!